Brilha no céu Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro a flor de cravo e canela E fico curtindo a minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido E a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro a flor de cravo e canela E fico curtindo a minha janela Teu corpo suave de hortelã Ah, 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 ah Solto meu grito, seu nome ao vento Teu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro a flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah ah, ah ah, ah 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 Tchau, tchau.